Fala aí seu sol na cara, agora tá bom, agora aqui dá pra falar direitinho, sem o sol na cara, né? Então tá, vamos falar de presidente Biden, o que aconteceu. Meu, o cara taxou, dobrou o líquido ali das receitas dos mais ricos em 43,4%. Você vai saber se isso é bom ou ruim, o que é que isso vai mexer aí no nosso dinheiro, você que investe no exterior, ou também não. Vai saber o que tá acontecendo nos Estados Unidos e tudo isso, vai saber nesse vídeo. Então fica até o final. E você sabe o que horas são? Agora é hora de negócio, tá? Então vamos pro vídeo. Primeiro de tudo a gente tem que saber o seguinte, tá? Isso aí não foi aceito ainda, né? A gente não tem ali a confirmação disso. Mas os rumores nos Estados Unidos é que esses 43,4% podem ainda ser maiores, tá? E outra coisa, pessoal, aquele negócio que estão falando de 80% em criptomoedas sobre o lucro é mentira, isso é uma fake news, tá? O governo americano não vai cobrar 80% sobre criptomoedas. Pode acontecer que um dia algumas corretoras estejam ali junto com os Estados Unidos, né? E aí eles cobrem sim uma taxa, mas 80% isso aí é inviável, isso aí é muito difícil de acontecer. E por enquanto isso ainda é uma fake news, tá? Não acredite nisso. Mas a verdade é que Biden, presidente Biden, se a gente for parar pra pensar é o seguinte, presta atenção. Você pode me falar assim, não, mas nos Estados Unidos tem uma diferença social muito grande, Tiago. E ele taxar os impostos dos mais ricos vai fazer com que os mais ricos paguem mais impostos. Isso é bom pra quem é mais pobre? Na verdade não é. Primeiro você tem que fazer o seguinte, né? Você tem que pensar por que é bom pra você. Primeiro você tem que analisar isso, né? E aí você vai falar, não, mas diminui a diferença social entre as duas classes, a classe mais rica e a classe mais pobre. Mas na verdade não. Quando a gente tá falando de dobrar imposto pros mais ricos, isso tá completamente equivocado. Eu concordo que tem que ter o quê? Tem que ter uma diferença social pequena. Mas quem tem que fazer isso é justamente quem dá a diferença social, que é o governo. Quando você aplica mais impostos pros mais ricos, você tá consumindo mais impostos pra você. Não diretamente do governo, vou te explicar um pouquinho. Pensa bem, pro cara que ele é muito rico, pro cara que tá lá na classe A, né? Porque tem o mais ou menos rico, tem o classe média, tem o pobre e tem o cara que tá na classe A. O cara que tá lá na classe A, que justamente é esse que vai ser taxado em 43,4% de imposto nos Estados Unidos, ele não é um cara que ele é dono de uma barraquinha de alguma coisa. Nada contra o cara que é dono de uma barraquinha. Eu tô dizendo o seguinte, ele é um cara influente lá. Ele vai ser um dono de uma Microsoft, ele é um dono de um Facebook, de uma Amazon, de uma Walmart. Vamos falar até de outras empresas pequenas também, mas eu tô te falando aqui que esses são a classe A. São a classe poderosa, a classe que movimenta o mercado. Então quando a gente tá falando desse tipo de pessoas, o que eles têm? Eles têm público, eles têm nome, eles têm empresa. A empresa deles é gigante. Então esses 43,4%, você acha que vai ser aplicado aonde? Eles simplesmente vão pagar? Vão contar no meio o lucro deles? Não. Eles vão aplicar 43,4% no preço do produto dele. Entendeu? Você acha que o Jeff Bezos, dono da Amazon, vai pegar, vai tirar o lucro dele pela metade? Não. Aí você vai ver o quê? Um telefone lá na Amazon que custava 300 dólares, passando a custar 550 dólares. Você entendeu? 600 dólares. Então é um motivo pra que o mercado comece a o quê? A colocar os preços mais lá em cima. Quem vai pagar essa conta não é o classe A. Que nem o governo tá dizendo pra você que, não, mas os ricos vão pagar. Não é os ricos que vão pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta são os compradores das empresas dos ricos. Quem é os compradores? É você. É você que eu tô dizendo aqui, você que eu digo, a pessoa CPF, a pessoa ali que tá sempre ali com o seu dinheirinho suado trabalhando. Então, essa diferença social que o governo tenta tirar, na verdade, tirar, arrancar a força, colocando mais impostos pros mais ricos, na verdade, é um efeito dominó. Você tira lá na frente e o de trás que toma. Você entendeu? Então, é um efeito dominó. E além disso, aí você vai me falar o seguinte. Não, Tiago, mas eles vão ter que regular os preços, né? É lá nos Estados Unidos, mano. É mercado aberto. Entendeu? É a potência mundial. Então, você pega o seguinte. As empresas que estão lá, são empresas de alto nível. E a gente tá falando dos caras da classe A, da classe A aqui, ó. Vai taxar os caras em metade, porque os caras veem o seguinte, é redonda. 50%. Vai taxar os caras em metade, joga em cima do valor. A gente não vai pagar isso. O que vai pagar isso é os caras que estão comprando. Você entendeu? O governo quer colocar imposto, vamos colocar em cima do produto. Você entendeu? Então, como é que você vai colocar imposto sobre o cara que vende o produto? Você me entende? Aí você vai me falar, não, mas futuramente o governo vai ter alguma coisa de regulamentação de preços, né? Regulamentação de preços específicos. Aí, o que você tem quando isso acontece? Você tem o que? A saída do capital. Imagina só. Uma Amazon. Uma Amazon. Vamos falar de Microsoft. Vamos falar de Microsoft. Você pega ali o Bill Gates, não é mais o CEO da Microsoft, mas vamos relatar aqui como se fosse. Você pega o CEO. Vamos pegar o Bill Gates aqui. Aí você pega o Bill Gates ali e fala, ó, o seguinte, você vai pagar agora 50% de imposto. Ele falou, maravilha. Aí ele vai dar uma ligação aqui. Ó, pessoal, coloca agora a mais nos preços aí da companhia que a gente vai pagar mais imposto agora. Você tá me entendendo? Então, sempre vai ter isso, né? Sempre vai ter essa questão. E não é 50% a mais, às vezes é mais ainda, né? Às vezes é mais. Às vezes é mais. Às vezes coloca, dobra o valor. E acabou. Acabou. Você entendeu? Então, quando a gente fala de um governo onde ele quer aplicar, ele quer tirar a diferença social colocando imposto para os mais ricos, na verdade, ele não tá pensando lá no pobre. Você entendeu? O que ele tem que pensar? Ele tem que fazer coisas que o governo acaba não fazendo. Você entendeu? O governo acaba já deixando essas diferenças. Então, a diferença não é implicar mais impostos para o mais rico. Você entendeu? Tá atendido aí rapidinho. Foi mal, pessoal. A ligação aqui. É. A menina tá atendendo ali já. Então, vamos continuar aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem impostos mais altos em cima do produto. Né? Eu tô falando imposto porque eu tô falando que é o dinheiro aplicado em cima daquele produto. Não tô falando que vai ser imposto emitido pelo governo. que vai ser o recálculo, né, do preço do produto. Você entendeu? Então, não adianta tirar dos mais ricos porque quem vai sofrer é os mais pobres. Você entendeu? É a conta básica. Vamos voltar aqui no assunto e realmente aconteça, né, que seja regulamentado os preços. Aí, realmente, o rico vai ter que pagar aquele imposto. Né? Mas a liberdade de ir e vir dele tá lá. Ele vai pegar o capital dele? Beleza, vamos pra Suíça? Vamos pra Suíça. Você entendeu? Vai pra Singapura? Vamos pra Singapura. Tem várias formas dele pegar o dinheiro dele e vazar. As empresas daqueles caras que estão no topo não dependem só dos Estados Unidos. A gente vê que a Amazon tem no Brasil, tem em diversos lugares. Né? Aí, tanto isso é verdade que a gente tá vendo isso aqui no Brasil. Você vê a Ford saindo do Brasil. Né? Porque o brasileiro já deixou normal o preço do carro ser tão caro, ter tanto imposto. O que o cara faz? Pega o dinheiro dele, vaza do país. Pega a marca dele, vaza do país. Ó, vou continuar atendendo vocês. Vou continuar atendendo vocês, mas minha empresa não tá mais aqui. Tá lá agora. Você entendeu? Meu imposto tá aqui, não tá mais aqui. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que é um tipo de pessoa que acha bonito os outros perderem, né? Não, mas é interessante os ricos perderem 43%. Ninguém tem que perder nada. Ninguém tem que perder nada. Você vê os outros perdendo, você se alegra com isso. Você tem que ficar feliz das pessoas ganharem, cara. Aí você tira da pessoa que tem o produto pra te vender. Eu vou te dar um exemplo. Finge que tu tem um celular pra tu vender. Só que tu tem que pagar uma comissão pra um cara. Tu tem que pagar a comissão pro cara que tá vendendo. Você vai deixar o quê? Seu produto mais caro porque tu tem alguém pra tu pagar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quem vai sofrer com isso? O cara que vai pagar que ele nem sabe o que vai acontecer. Ele nem sabe o que tá acontecendo. Então, agora você já sabe o que vai acontecer. Quando você coloca imposto pros mais ricos, quem vai pagar de tabela é você. Então não faz sentido, tá? Não faz sentido o imposto pros mais ricos. Tiago, ah, você defende muito. Não tô defendendo mais ricos, não tô defendendo nenhuma classe. O que eu tô falando aqui é o efeito dominó que isso pode acontecer. É uma análise. Tudo bem? Essa foi a análise de hoje. Eu quero que você deixe nos comentários o que você acha sobre isso, o que o Biden fez. Meu, deixa nos comentários a sua opinião, cara. Eu quero a sua opinião. Aqui a gente respeita todas as opiniões, mas eu quero a sua opinião aqui embaixo pra gente conversar e refutar de acordo com esse assunto, tá bom? Isso aqui foi mais um Hora de Negócios. Se inscreva nesse canal e verifique se a sua inscrição está aqui. Que se inscrever no nosso canal, você nos ajuda a crescer e a espalhar conhecimento pro Brasil inteiro e quem sabe pro mundo afora. Então, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e até o próximo vídeo.